Você sabia que mais de 70% dos profissionais de recursos humanos já fizeram pelo menos um curso de pós-graduação? Pois é, todos estão investindo no desenvolvimento e no lifelong learning. Mas atenção, nem todos os MBAs são realmente um diferencial para a carreira. O Advanced MBA RH FIA é um verdadeiro MBA. Sabe por quê? Porque é o único de sua área credenciado pelas principais entidades certificadoras de MBAs internacionais. Porque foi o primeiro MBA especializado em gestão de pessoas do país. Foi criado e é coordenado exclusivamente por professores da FEA USP. Porque já formou mais de mil profissionais que ocupam cargos de liderança nas organizações mais destacadas no Brasil e no exterior. Porque tem professores, doutores formados pela USP e pelas melhores instituições de ensino do Brasil. Porque conta com profissionais e consultores de RH que conhecem profundamente a prática profissional em seu quadro de professores. Você quer investir o seu tempo e outros recursos numa pós-graduação qualquer? Ou fazer parte de uma comunidade seleta de profissionais que se formaram em um real MBA? Você e a sua carreira não podem deixar por menos. Inscreva-se no Advanced MBA em Recursos Humanos da FIA. Eu estou aqui junto com o Alexandre Del Rey. É um privilégio ter o Alexandre com a gente aqui hoje. E o nosso tema é trazer para vocês uma discussão sobre o impacto da inteligência artificial nas nossas organizações, na gestão de pessoas, na cultura das nossas organizações. E aí é uma alegria estar com vocês todos aí, a Gabriela, o Lauro, a Patrícia, entre outros que estão conosco nessa noite. Deixa eu apresentar o Alexandre. O Alexandre é engenheiro mecânico pela Unicamp e fez um mestrado, um doutorado conosco aqui na FEA USP. É uma das pessoas de maior autoridade no Brasil nessa parte de inteligência artificial. Vem atuando em vários projetos, em várias organizações. Tem uma visão muito boa, não só da parte tecnológica, mas da sua aplicação no dia a dia, do nosso trabalho, da atividade acadêmica. Então, é uma pessoa com uma bagagem incrível. E nós temos o privilégio de ter ela aqui com a gente para ouvir e beber um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento. Então, sem mais ter honras, eu passo a palavra para o Alexandre. O Alexandre vai fazer uma breve exposição e depois vamos abrir para questões. Então, se vocês puderem já ir enviando para nós as suas questões, em Questions and Answers, ou através do chat, nós vamos compilando as perguntas de vocês e depois a gente já vai passando para o Alexandre. Bom, então, obrigado mais uma vez, Alexandre, por estar com a gente. É um privilégio estar contigo e muito obrigado pela sua força e apoio ao nosso webinar. Poxa, eu que tenho um prazer de estar com o professor Joel e aqui também, com esse público aqui. Muita gente muito bacana, ex-alunos, futuros alunos, gente que está olhando para o tema de inteligência artificial e recursos humanos, que é um tema super complexo, professor Joel. A gente vai conversar aqui com a turma. Eu quis abrir essa conversa com um tema mais genérico, assim, na inteligência artificial e gestão de RH. Será que tem a ver esse tema? Será que essas coisas vão se conversar? Eu tenho uma opinião muito formada sobre esse assunto e eu quero trazer essa opinião aqui, esses pontos para a gente refletir junto e você também ter a sua, você formar uma opinião aí sobre se esse tema tem a ver. Antes de mais nada, acho que o professor já contou um pouquinho da minha trajetória, eu tenho uma atuação no terceiro setor, o DI2AI, em 2019, que é a Associação Internacional de Inteligência Artificial com outros colegas, aí outros lugares que eu atuo no terceiro setor. Eu sou professor da casa há mais de 10 anos, então é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite também. sou ex-colaborador de grandes multinacionais, aí trabalhei na Siemens, Voit, Ito, fui expatriado, então essa visão de múltiplas culturas. Hoje sou palpiteiro profissional, então o professor chamou aqui, vai dar os seus palpites, eu venho. E quando é o professor Joel, eu venho, pode estar chovendo, pode falar, eu vou, sei porque é muito bacana, sempre eu ganho, aprendo muito com a turma que participa desses núcleos de discussão. E eu também hoje sou empreendedor, tenho minha consultoria e startup. Mas enfim, a gente está aqui porque você deve estar sentindo como eu essa aceleração incrível que está vivendo o mundo, onde que não bastasse uma revolução, tem três ao mesmo tempo, a revolução dos dados, que está meio que se consolidando, mas tem muita empresa ainda e tem muito profissional que ainda não aproveita a revolução dos dados e todo o seu potencial. A empresa não é data dream, os profissionais ainda não usam as informações para tomar melhores decisões. Então, isso tem um espaço ainda para se consolidar. Só que apesar dessa revolução não estar 100% consolidada, ela já tem mais de 20 anos, a gente já está mais acostumado a lidar com ela. Chegou uma nova, a revolução da inteligência. A gente está conseguindo, através de processos que a gente chama genericamente de inteligência artificial, de pegar o melhor de algoritmos cognitivos, que nós humanos usamos, esses processos de pensar, de raciocinar, de fazer inferências e está conseguindo mimetizar isso através de tecnologia. Estão conseguindo criar performances muito parecidas. Vocês vão ver aqui, então eu vou chegar na opinião de vocês. Agora, a gente está conseguindo fazer isso graças a essas novas tecnologias de inteligência artificial. E como se não bastasse, você está nesse momento de estar todo mundo percebendo o poder dessa revolução, como se não bastasse, aparece ainda uma terceira revolução, ainda um radar, a revolução do metaverso. Não está pronta ainda, mas vai ficar em breve. As tecnologias estão avançando e a gente vai ainda ter que se adaptar na mesma geração de profissionais a tudo isso. Caramba, né? Então, eu falo, imagina você. E por que eu acho que essa era que traz muita inovação, muita mudança, tem tudo a ver com você aí que está preocupado com recursos humanos? Por que nós vamos ter que rediscutir propósitos organizacionais e profissionais? Qual é o meu papel humano na organização? Nós vamos ter que discutir estratégias. As estratégias que funcionaram tão bem até nesse momento, eu acredito que talvez não vão funcionar tão bem. Nós vamos ter que ajustar, adaptar, entender as mudanças. Nós vamos ter que discutir cultura. O que é esperado, o que não é esperado. Quais são valores que devem permanecer. Quais são os valores que a gente vai ter que, talvez, repensar. Nós vamos ter que discutir repertório. Que tipo de conhecimento é importante para a gente avançar daqui para frente. A gente vai ter que discutir competências, habilidades. O que tipo de coisa, de atividade, que vão ser chaves na nossa organização. E a gente vai ter que rediscutir eficiência. E muitas, se não todas, esses temas passam por profissionais que olham para pessoas, olham organizacionalmente. Então, nós estamos vivendo esse momento específico aí, de tantas mudanças. E, a gente pode falar, o mundo é digital. A gente está fazendo essa webinar e está no digital. Estou conversando digitalmente. Ah, professor Alexandre, isso é um pouco exagerado. Estou aqui na minha casa, não é tudo digital. Verdade. Talvez a palavra certa é o mundo é cada vez mais digital. Talvez essa frase, ela represente um pouco mais do que a gente está vivendo. A gente está vivendo um mundo que o mundo digital tem se entrelaçado com o mundo real, cada vez mais. O mundo físico, vamos dizer assim, porque tudo é realidade, né? O mundo físico, de uma forma que a gente não consegue mais distinguir. Então, eu estou aqui nesse momento distante, mas ao mesmo tempo próximo ao professor Joel, nesse bate-papo. Como essa ambiguidade está acontecendo. Eu falo, mas estamos longe ou próximos. E isso gera mudanças organizacionais do cunho econômico, porque no mundo dos negócios, a parte financeira, econômica, de resultados, ela é muito relevante. Então, quando a gente fala do mundo cada vez mais digital, os ativos digitais, entre eles projetos de inteligência artificial, são muito importantes. Não são só as fábricas, os escritórios, as pessoas que são importantes na organização e vão continuar sendo. Agora, outros ativos de cunho tecnológico, de tecnologias digitais, vão ser importantes. Na verdade, vão ser cruciais para eu me manter competitivo. E eu não quero dizer que o que era antigo não serve mais, eu só quero dizer que o novo, ele traz vantagens diferenciais, que se você abrir mão deles, talvez você não vai conseguir competir. Por que os ativos digitais, projetos de inteligência artificial, projetos de ciência de dados, projetos que usam realidade virtual, são tão importantes? É, por que um? Esses ativos não se desgastam da mesma forma que os ativos físicos. Eles permitem economias de escala quase que infinitas. A geografia não é tão mais importante. Você faz um investimento e você pode distribuir esse investimento para o mundo todo. Ele permite facilmente eu fazer conexões com outros ativos digitais e utilizar em várias verticais. Quanto vale um banco de dados para os seus clientes organizados? Quanto vale um algoritmo de otimização de rotas? Ele pode ser usado em várias possibilidades. O custo de você trazer novos clientes quando você está usando ativos digitais, ele é mais baixo. Ele pode ficar quase no zero. É muito barato você usar um algoritmo para mais um cliente. Para mais um cliente. É muito barato. E aí isso faz com que isso te desloque a curva de oferta, de o que você pode fazer na sua empresa. Ela é muito maior. Você consegue ofertar mais com menos. E aí, já deve ter feito a conta aí. Se eu consigo ofertar mais com menos, do ponto de vista da competição, da performance, eu vou ter dificuldades se eu não usar ativos digitais, especialmente em setores que comecem a usar. Os bancos viram isso faz pouco tempo. Começou a ter muito banco digital. Os outros bancos tradicionais tiveram que correr atrás para ter os seus ativos digitais e poder estar tendo o mesmo nível de performance. Então, a gente está vivendo esse mundo. E aí, começa uma pergunta-chave que eu acho que tem a ver com você aí, que está nos ouvindo. Qual é o seu propósito na organização nesses tempos? Tempos turbulentos. Tempos com essa mudança. Qual é o propósito da sua organização, do departamento ou das áreas de recursos humanos? Será que é o mesmo? Será que não muda nada? Será que com tudo isso que está acontecendo na nossa volta e isso continua constante? Eu imagino que você deve ter a sua opinião também. A minha opinião é que, olha, deve mudar muita coisa. A primeira coisa que é importante, eu acho, é de entender que essas tecnologias digitais habilitadoras, elas começam a ter um papel estratégico na organização. A inteligência artificial é uma delas, talvez a mais poderosa das que nós temos disponíveis e com maturidade tecnológica já. E ela tem vários nomes. A gente chama essa inteligência artificial que vem evoluindo de aprendizagem de máquina, de IA generativa, de visão computacional, de processamento de linguagem natural. Alguns chamam de Robot Process Automation, a interface humano-máquina robótica. Então, a gente vê ela com vários desdobramentos, mas, de modo geral, esse conjunto de tecnologias aqui permitem você chegar a outros patamares. E aí? Tô pegando. Vocês estão ouvindo? Não, acho que não. Peraí, peraí. Eu não compartilhei o som. Compartilhei, não compartilhei. Vamos ver. Vamos lá. Peraí. Stop sharing. Compartilhar o som. Fazer um stop sharing aqui com esse. Nossa, pegou aqui o caso, sumiu meu. Muita tela aberta, dá problema, né? Vamos pegar aqui, peraí. Então, vou botar aqui, mas é legal vocês ouvirem com o som. Eu já tinha testado e agora deu... Vamos ver aqui. Eu ouvi. Está ouvindo o som? Não compartilhou, viu? Tá, então tá bom. Deixa eu parar aqui, aqui. Vamos pegar e me... Parou de compartilhar, né? Agora vamos lá. Compartilhando. Para lá. Para lá. Share it sound. Agora vai. Pronto. Agora está indo, né? Está vendo? Vamos ver se o som aparece aqui. Vamos ver aqui direitinho. Volta. Vamos lá. Sol Machines é uma tecnologia fascinante que usa AI e robótica para criar humanos digital. Basicamente, esses humanos digital são programados para interagir com as pessoas de uma forma natural. Numa tecnologia pode ser usada em atividades de sourcing, como entrevistar candidatos e assessar seus habilidades. O humano digital pode entender as vexas e as vexas, enabling them to make intelligent decisions based on the conversations they have with potential candidates. It's an exciting technology that could revolutionize the way we source talent in the future. Great. Você deve ter ouvido aí a Sol Machines falar aqui, você vê que bacana. A gente tem um algoritmo que imita um humano, que é chamado de humano digital. Ela está falando do poder que ela pode fazer. Eu perguntei para ela. Ela está em inglês, então, alguns que não conseguiram acompanhar por conta do idioma. A gente está falando... Ela está falando assim, olha, eu posso ser usada para entrevistar candidatos, entender algumas características visuais. Então, ela está falando aqui que ela pode ajudar os recursos humanos a entrevistar pessoas e captar dados sobre emoções de uma conversa como essa. E esse algoritmo que nós estamos vendo aqui é um algoritmo que é alimentado por uma inteligência artificial, que imita expressões humanas e consegue trabalhar 24 por 7. Então, tem esses aspectos que estão acontecendo. Essa aqui é uma empresa chamada Sol Machines e ela está usando essas combinações de tecnologia para entregar soluções como essa. E a gente está falando, olha, eu posso usar esses humanos digitais para fazer entrevistas? Eu posso também usar novas ferramentas como essas aqui, que são ambientes que usam computação espacial? Vou pegar aqui para vocês verem. Que imitam o ambiente físico, né? Eu posso fazer ambientes imersivos, onde as pessoas vão poder aprender competências? Mas se eu entender que a lógica física não se aplica necessariamente no mundo digital, eu posso ir além, eu posso copiar o mundo digital, o mundo físico no mundo digital. Legal. Estou colaborando, estou interagindo, estou trocando ideias. Mas se eu quisesse ampliar o poder do mundo digital, do tipo, vamos transformar o meu laboratório em um grande espaço de inovação. Por exemplo, eu vou fazer com que o humano se transforme em tamanho microscópico. Ele vai poder entender o papel das moléculas, entender o papel da biologia celular. No mundo físico, seria muito mais difícil de você conseguir explicar isso. Mas no mundo digital, você traz novas competências, novas capacidades, novas possibilidades. Então, aqui, será que eu consigo desenvolver competências novas através de treinamentos que eu teria muito mais dificuldade de treinar? Será que eu consigo fazer simulações para o meu pessoal que permita ele testar coisas que eu não vou conseguir que ele teste no mundo físico sem criar um prejuízo? Então, isso tudo, nós já estamos construindo isso, né? Então, novas competências, novas possibilidades. E, do ponto de vista do profissional, do profissional de recursos humanos, do profissional que vai trabalhar na sua organização, ele vai ter que aprender coisas novas, especialmente ligadas a conhecimentos novos, repertórios novos com essas novas tecnologias, aprender a pensar a partir frames de trabalho, frames mentais, para pensar a partir dessas novas tecnologias. E ele também vai precisar ter habilidades para comunicar-se com outros profissionais da área de tecnologia para poder pensar juntos e construir produtos, soluções, resolver problemas mais complexos. Então, nós estamos falando de três novos requisitos, vamos dizer assim, para o profissional 4.0, né? Novo repertório, novo conhecimento, novas formas de pensar e um novo linguajar para ser capaz de comunicar-se com as pessoas que vão atuar em outros campos de conhecimento e vão ajudar nesse período de inovação. Então, quando eu falo do problema do repertório, ele é grave, ele é gravíssimo nas empresas. Porque quando as empresas, elas vivem, não estão se atualizando, né, professor João, não vão fazer um MBA assim, falar novo, não estão pensando em novidades, no que tem fora da caixa. Você pega para ela inovar, fala, vamos inovar, vamos fazer uma carruagem inovadora, vamos pensar em uma nova maneira de transportar pessoas, fala, vamos, pensar em novas maneiras de transportar pessoas. Aí, ele traz uma carruagem maior, vamos falar, pô, ele não consegue sair, aquela profissional, aquele profissional, não consegue sair do repertório que ele conhece, fala, esse é o mais inovador que eu consigo ir. Então, quando você traz repertório novo, repertório do que essas tecnologias podem fazer, aí sim você consegue sair daquele bloqueio mental que fala, vamos fazer mais do mesmo. Eu preciso, né, quem inventou o carro está trazendo um outro paradigma tecnológico do que os grandes fabricantes de charrete, é óbvio. Quem vai trazer as novidades na sua organização são profissionais que têm outro paradigma tecnológico, não é o mesmo que tem funcionado nos últimos 20, 30 anos. E onde eu aprendo esse paradigma? Onde eu aprendo, né, aprendendo ele, participando fora da sua organização, de ambientes que permitam trocas novas, trocas de outros, de outros campos de atuação. Isso é importantíssimo. Mas não é só isso, né? Porque imagina o que está acontecendo. O que tem aqui embaixo, o Vision Pro, o produto da Apple, que foi lançado esse ano, fevereiro desse ano. Ele permite uma fusão muito maior entre o mundo real e o mundo físico. Trabalha no mundo digital, né, no mundo digital e está vendo o mundo físico à sua volta e está quase perdendo a fronteira, né? Fala que estou vendo a tela digital, coloca no meio da sua fala, depois volta, trabalha, interage, conversa, né, sem perder nenhum dos mundos, nem o físico, nem o digital. Ou se você pensa em inteligência artificial, esse aqui foi uma apresentação que eu fiz lá para o pessoal lá do centro de pesquisa da Campina Grande, na Paraíba, de novidades em inteligência artificial daquela época, já faz acho que quase nove meses esse slide aí. Quantas dessas novidades você já ouviu falar? Já sabia? Sabe o que é inteligência artificial multivoldal? Sabe o que é Langshed? AutoGPT, já ouviu falar? É o Llama? Todas essas coisas estão acontecendo. Fala nada disso. E você vê aí também, nesse slide, esse slide, né, com muitas telinhas, né, tem uma tela passando, outro slide aqui. Então, a gente está vendo aí empresas como o Bradesco testando coisas novas. Vamos testar a computação quântica. Está pronta ainda? Talvez não, mas eu tenho que aprender essa competência até para quando estiver pronta. Eu não sei o último a usar, né? Então, nós estamos vivendo um momento... Muito complexo, com muitas variáveis mudando ao mesmo tempo. E os paradigmas de gestão, de trabalhar com humanos, os paradigmas culturais, as paradigmas de competências, tudo está mudando, gente. Tudo está mudando. A gente, quando fala, o que é AI multimodal? É essa inteligência artificial que permite a gente trabalhar com imagem, com texto, com... O que dá para fazer com isso em uma organização? Isso aqui é um exemplo já do Gemini, da Bard, do Bard, que era do Google, agora virou Gemini, né? Gemini, 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 né? Que eu botei uma imagem lá e falei, o que você está vendo nessa imagem? Descreve. Eu estou vendo um cano quebrado aí, com vazão de água no chão, né? Estou vendo aqui, está rodeado de terra e lama, o chão está coberto de água, né? Está num quintal. A imagem provavelmente está sendo usada num lugar para consertar cano, mas enfim. Aí eu falei, posso resolver esse tipo de problema? Pergunto para ela. Olha como ela tem que criar o reasoning, né? Ela tem que entender o que significa um cano quebrado. Ela tem que entender também, então ela entendeu da imagem, aí ela vai falar, pô, como resolve um problema de cano quebrado? Ela tem um profissional para isso. E aí ele me fala, ó, pode, se você tiver um problema de cano quebrado, você pode procurar, né, um encanador. E já entende em que localização que eu estou e me dá algumas opções, ó. Contrata essas opções aqui. Que louco! Então, uma IA multimodal, ela consegue acessar uma internet e buscar recomendações. Ela consegue entender o que tem numa imagem. Ela consegue escrever, dialogar com você numa interação e tudo isso numa mesma solução. Eu não preciso trocar de software. O que dá para fazer com isso numa organização, pessoal? Isso não é novo. Então, isso dá para fazer muitas coisas, mas tem que ter gente pensando onde isso tem valor. Porque tem lugares que isso talvez não traga valor, mas tem muitos lugares que isso pode trazer muito valor. Quando eu falo de aplicações, olha uma coisa legal que eu fiz aqui, foi num cliente que eu tive, acho que semana passada, retrasada, fiz uma apresentação do que poderia ser feito para o emprego. Uma das coisas era, vamos pensar em selecionar candidato com um apoio de uma inteligência artificial generativa, que eu peguei o apoio do chefe de EPT4. O que eu fiz? Peguei dois currículos quaisquer de vendedores na internet. Fiz o upload desses currículos. Eu falei o seguinte, olha lá, gostaria que você me avaliasse os dois currículos, que eu me fizesse uma lista de prós e contras para contratar cada um desses profissionais para uma venda consultiva de impressoras. Avalie aí. No final, eu quero uma resposta se devo ou não contratar. Eu tenho que escrever errado, ele entendeu tranquilamente o candidato e por quê. Mandei. Aí ele vai lá, lia o documento 1, fala, ó, avaliando esse candidato, prós, pá. Isso aqui, ó, o cara tem essa experiência, tem essa graduação, tem essa capacidade de negociação contra. Ah, ele não está nesse setor, né? A experiência é em outro setor. Olha, mas parece que ele tem essa capacidade, essa competência, pode ser. E esse outro cara aqui? Esse cara fez a administração, direito, tudo. Ele tem muitos treinamentos bem interessantes, só que, ó, ele não tem tanta vivência no setor privado, no setor público, é mais difícil. Ele me deu uma resposta. Olha que bacana. Então, eu pedi para uma inteligência artificial me ajudar com uma análise, né? Dei os dados, ele analisou, trouxe para mim e eu continuo tendo o poder da decisão. Mas olha, o que ele me ajudou em termos de tempo, de processamento, de organização, de estruturação, né? Imagine, isso está disponível, essas coisas. Não vai vir, não tem que ter pronto. Essas coisas estão disponíveis e tem, claro, que pensar em empresas. Aqui, para uso pessoal é uma coisa, para a empresa é outra, né? Tem que tomar vários cuidados, mas tudo isso está em preços acessíveis. Projetos que são factíveis e devem serem colocados na prática, né? Então, a gente precisa de novas competências, entender esse repertório novo que está chegando, né? Entender também como eu avalio o frame mental, o frame de trabalho, né? Contabilidade digital. Então, esse é um dos frames mentais que eu ensino nas aulas, né? Que ensino nas consultorias. Vamos usar esse frame mental de falar, vou colocar um sistema de inteligência artificial. Por quê? Ele vai me trazer redução de custo, de desperdício? Ah, legal. Então, vamos. Ah, não. Então, espera aí. Ele vai me trazer mais receita, mais valor? Legal. Não, não. Ele vai trazer mais produtividade, mais eficiência? Opa! Não, ainda não. Vai trazer mais velocidade? Vou conseguir ter mais impacto, chegar antes, ter market share? Pô, legal. Ainda não. Eu vou conseguir uma melhor experiência? Isso vai trazer satisfação do decisor, do cliente, do fornecedor? Pô, isso gera valor em algum momento? Pô, legal. Então, se a gente começa a aprender essas novas competências, essas habilidades, a gente consegue fazer muito mais. A gente consegue chegar e ir além. Então, ó, repertório é importante. A capacidade de organizar essas novas formas de pensar, processos mentais, de análise, de avaliação, de discussão, são importantes. E também essa capacidade de agentes conseguir uma comunicação mais multidisciplinar. Por quê? Porque a complexidade está aumentando, eu vou ter mais tipos de especialista numa organização. E como que eu garanto que esses especialistas se entendam? Se eles não se entendem, não adianta. Você vai criar, né? Você vai estar mais próximo do caos da torre de Babel do que a capacidade de você realmente colaborar, alinhar interesses e construir coisas grandes. E tem horas que você nem vai trazer para a sua organização. Você vai ter que conversar com outras organizações. Inovação aberta, inovação colaborativa, inovação de ecossistemas. E aí, se você não entende nada de tecnologia, você vai chegar para um cara de tecnologia e falar olha, eu quero usar uma inteligência artificial aqui. Aí você ainda deve ter percebido nessa altura que você fala pô, mas inteligência artificial pode ser tanta coisa. É como se você chegasse em um restaurante e falasse eu quero um prato de comida. O cara falou, não, tudo bem. Isso aqui você não precisava nem ter me falado, que você entrou aqui. É isso que você quer, mas o que você quer comer? Você precisa dar especificidade. Você precisa entender o mínimo para poder pedir algo que seja compreendido do outro lado e aquela pessoa possa te ajudar. Isso requer novas competências, novo repertório, novas capacidades de se comunicar. Então, por isso que é importante. Estamos aqui conversando. Eu sou um profissional que veio mais do mundo de tecnologia e estou querendo conversar com o mundo de cultura, valores, seleção, desenvolvimento organizacional, de estratégia organizacional. E para eu poder falar isso com vocês, eu preciso aprender também a comunicação correta. É uma comunicação que tem que ser melhor estruturada, melhor pensada para a gente conseguir chegar nos mesmos objetivos. E fora tudo isso que eu falei, que não é pouca coisa, tem tudo, todas as questões éticas, morais, sociais, de governança. Quando a gente fala de ESG, a responsabilidade social da empresa, ela também está impactada aqui com essas novas tecnologias. O que eu faço com o meu pessoal que não tem essas competências, essas habilidades? O que eu faço se eu realmente tenho oportunidade, em alguns processos, reduzir a necessidade de pessoas? Será que eu vou ter condição de trazer outras oportunidades para essas pessoas? Quais são? Será que tem alternativas estratégicas que usam o melhor da tecnologia sem abrir mão das pessoas? Então, essas coisas são importantíssimas. E aí, tem muitos dilemas, dias muito turbulentes para quem quer ter um protagonismo de liderança. E eu acredito que você está aqui porque você quer esse protagonismo. Então, aí precisa se pensar. Falaram, tem aqui, saiu leis novas. Aqui é uma lei que saiu no ano passado, no mês do ano passado, falando, olha, processo seletivo, se for usar a inteligência artificial, você tem que avisar o candidato lá nos Estados Unidos. Você não pode simplesmente usar e falar que ela vai ficar sem saber. Pode usar, mas tem que avisar. Tem esses outros temas aí? Estou falando, olha, tem gente que está provocando. Vai ser a extinção do CEO? O CEO do ponto de vista de decidir baseado na complexidade? Será? Aqui um outro artigo falando, olha, a inteligência artificial está em rota de colisão com as pessoas, os trabalhadores do escritório, que ganham altos salários e não dá para saber exatamente qual vai ser o impacto disso. Então, tudo isso está acontecendo agora. O seu tempo na sua frente. E a gente está vivendo isso de uma maneira, eu quero até ilustrar isso na prática, como isso pode ser muito rápido. Para quem não conhecia, isso aqui é uma imagem criada por um dos geradores de imagens de inteligência artificial, chamada Mid Journey. Sabe como você cria uma imagem lá? Você pede. Então, eu pedi aqui, olha, Joe Biden jogando xadrez com Vladimir Putin como figura de Lego, em estilo colorido, altamente detalhado, 4K. Vou pedir o meu, eu que fiz essa imagem. Eu não era uma pessoa que tinha competência de design. Fazer uma imagem dessa, para mim, ia ser uma coisa impossível até muito pouco tempo atrás. Agora, ela é possível e eu acho que até ficou muito legal a imagem que foi criada. Esses softwares têm essa possibilidade. E o que acontece com um profissional impactado? Vamos pegar um depoimento. Esse é um depoimento de uma das profissões que foram impactadas de frente, né? A pessoa que... O designer. Esse aqui é um depoimento de um designer 3D. Ele falou, olha, eu trabalho numa empresa pequena de desenhos 3D e desde que chegou o Mid Journey na versão 5, que já está na 6 agora, deu mais um salto de qualidade, né? A vida dele mudou. Ele era um artista que gostava de trabalhar com a própria mão, construir, desenhar em 3D. E a competência principal para fazer o papel que ele faz hoje não é mais essa competência de criar, desenhar com as próprias mãos, fazer assim os traços todos. A competência agora é saber pedir corretamente. Essa é a competência. Você pedir com detalhes, né? As nuances que gerem a diferença no design. E aí, do ponto de vista dele, isso é perder a criatividade. Isso não é ser criativo. Isso é outra coisa. Ele entrou na profissão por causa disso. Do chefe dele, ele olha e fala, Poxa, eu tenho uma possibilidade agora de fazer um trabalho que eu demorava 10 dias para fazer em dois dias, muito mais rápido. Poxa, por que eu não vou fazer isso? Muito mais rápido, mais barato. Vamos fazer isso. E aí, esse colega que está frustrado, ele olha um colega que tem uma outra competência que não era dele, em termos de ele sabe pedir melhor que ele, e fala, pô, esse cara que era pior do que eu para aquela profissão, hoje ele é muito melhor do que eu, porque ele faz o prompt, o pedido, melhor do que eu. Ele está mais adaptado a essas novas competências e isso gera uma mudança muito difícil. Porque aí tem medo, tem raiva, tem muitos efeitos emocionais que, se não forem bem cuidados, podem ser catastróficos para a sociedade e para as organizações. Nós estamos falando disso, disso que nós estamos vivendo. E está cada vez mais difícil a gente distinguir o que é feito por humanos e o que é feito por sistemas algoritmos de inteligência artificial. Esse é um caso que ficou famoso o ano passado, que a Folha pegou uma foto criada por inteligência artificial e nada contra a Folha. Eu podia ter feito a mesma coisa, não é um problema específico da Folha. Está difícil. E aí ela percebeu e falou, desculpa, eu usei uma foto que não era de um humano, era uma foto que foi criada artificialmente. Será que tem limite para isso? Será que tem limite para a gente poder usar essas tecnologias? Qual é o perigo potencial disso? Então, além dessas discussões organizacionais, tem a discussão como cidadãos, como pessoas que estão preocupadas para onde vai o mundo, aonde deve e aonde não deve usar essas tecnologias. E pensando em tudo isso, já caminhando para a gente abrir para perguntas, se tiver pergunta, escreve aí, anota aí. Nós vamos ir para o bate-papo daqui a pouquinho. Eu quero só mostrar que o mundo tem avançado a passos muito largos. Eu estou trazendo aqui um avanço que teve semana 9 de março, 9 de março, vulgo semana passada, 9 de março, final de semana, da OpenAI, a empresa que desenvolveu o ChatGPT, junto com a NVIDIA, junto com empresas de robótica, para eles criarem aqui uma evolução do Figure 1, que é um projeto deles. Vamos ver o Figure 1 funcionando, para quem não teve a oportunidade de ver. Essa é coisa recente. Alguns devem ter visto, mas vamos ver o Figure 1 funcionando. Ele está sem som, mas eu vou falando aqui em cima. O Figure 1 é um sistema que mistura várias dessas tecnologias. A robótica, a capacidade de usar a inteligência artificial para entender contexto, entender pedidos que podem ser feitos por voz e ele transforma em texto. A capacidade de cognição, de metacognição, de raciocinar sobre uma situação. Está pedindo aqui, o que você vê agora? Ele falou, estou vendo uma maçã vermelha, um escorredor de pratos, xícara, pratos, um monte de coisa aqui. Está ótimo. Ele falou, eu posso comer algo? Aí ele tem que analisar, o que eu tenho aqui que dá para comer? Não é qualquer coisa. Ele já avaliou, falou, o que dá para comer é a maçã. Ele não pediu a maçã, ele falou, dá para comer algo? Aí ele jogou um monte de lixo na mesa. Aí você pode me explicar por que você me entregou a maçã enquanto recolhe esse lixo? Então ele recebeu um comando, ele vai recolher o lixo. E ao mesmo tempo, ele está explicando, eu te dei a maçã porque eu pensei que era o único item comestível. Ele explicou por que. Ele entendeu, não foi por sorte que chegou esse resultado. Ele entendeu o processo. Aí ele falou, ótimo. Com base nessa cena, do jeito que está agora, você acha que os pratos à sua frente, eles podem, eles vão, né? Eles podem ser colocados aí como um escorredor de pratos. Você acha que eles cabem lá? Eles fazem sentido colocá-los lá? Ele falou, ó, sim. Então, acho que faz. Dá para colocar. Dá para você colocar ele lá? Ele entendeu que dá. E ele também entendeu o padrão de colocar. Ele conseguiu falar, ó, é mais ou menos isso que, assim que eu coloco. Ele colocou, né? Beleza. Então, fez uma interação. Entendeu, discutiu, conversou. Ele falou, legal, tudo bem, né? Como você acha que fez? Pediu um feedback. Como você acha que você foi nessas funções? Aí o robô falou, eu acho que eu fui muito bem. Entreguei a maçã para um novo dono. Eu recolhi o lixo, organizei aqui a mesa. Ela falou, beleza, obrigado, né? Até a próxima. Então, está certo. Isso aí ainda custa muito caro ainda, né? Está em desenvolvimento. Deve ter ainda muitas falhas. Mas isso está acontecendo. Isso não é futuro. Isso é presente. Semana passada até. É passado. Então, a gente tem que estar com repertório, capacidade de comunicação, pensamento crítico para tudo isso. Então, a gente fala, nós e a tecnologia, eu acho que tem um caminho que ambos, eu sou, tenho opinião que, muito pelo contrário, essa tecnologia vai tirar o nosso papel. nas organizações como humanos. Só que o nosso papel vai mudar nas organizações. Não é o mesmo papel. Os humanos são, para mim, na minha opinião, eles continuam sendo vitais. Mas como eu vou me diferenciar dos algoritmos que vêm por aí? Aí eu tenho as minhas recomendações. Essa capacidade de fazer pensamento crítico, de fazer boas perguntas, ela é cada vez mais importante. A capacidade de ver, visionar, como eu resolvo os problemas, como está essa complexidade, quais são bons caminhos para nós humanos, não para qualquer um, mas para a nossa espécie. Como que eu compreendo essas tecnologias e como eu consigo transformá-las em caminhos de gerar valor. Como eu construo valor para a sociedade através dela. A inovação, a capacidade de empreender, de sair do status quo e falar como eu posso trazer ingredientes novos e chegar a novos patamares. E como eu posso usar essas tecnologias para sermos pessoas com mais capacidade, mais competência, com maior nível de performance. E ter a inteligência humana aumentada por inteligência artificial. Então, são elementos que eu acho que vão fazer a diferença. Vão continuar fazendo a diferença. a gente vai precisar se distanciar de fazer coisas que os algoritmos... Essa baunilização que a gente vê de algumas vezes de usar coisas que são muito parecidas, muito comuns, que os algoritmos... Você vê uma imagem que foi usada sem muito cuidado de pensar, de criar, de pedir. Você vê aquelas imagens que estão ficando todas iguais no LinkedIn, nas redes sociais. O que você fala? Pô, as pessoas estão achando que dá para terceirizar tudo. E não dá. Não dá. E aí, a última pergunta que eu quero deixar para vocês. Mas tem risco de usar essas tecnologias? Certamente tem. Certamente. Na minha empresa, tem. Para mim, pessoalmente, certamente tem. Agora, também, eu tenho que pensar de uma maneira mais ampla qual é o risco de não usar? Qual é o risco de a gente não entender, de não avançar também? Então, essa é uma pergunta mais ampla. Que para cada um, para cada organização, talvez tenha uma resposta diferente. Só que, se a gente só olha o risco e não olha os benefícios, a gente está enviesado. E se a gente só olha os benefícios e não olha os riscos, a gente também, talvez, estejamos enviesados aí. Tá bom? Então, eu vou deixar aí. Já passei aqui um pouquinho dos meus minutinhos, professor Joel, mas eu queria fazer esse preâmbulo antes das nossas conversas aqui e deixar aí os meus contatos. Para quem quiser entrar em contato comigo, está aí. Se o professor... Faça o Advanced MBA, que você vai me ver lá nas aulas ali, a gente conversa mais próximo. Tem bastante oportunidade. Mas deixa eu ouvir as perguntas aí, professor. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Nossa, fantástico. Já anotei aqui várias páginas de reflexão e de insights que você foi provocando em mim e acredito que nos nossos participantes. Então, a gente já tem algumas questões. Eu queria aí também agradecer muito a presença do pessoal que foi se manifestando. Melânia, há quanto tempo não nos vemos, que está aqui com a gente, a família, a Fabiola, o Humberto, a Josiane, o Marcelo Torres, o Fernando, o Diógenes, o Lauro. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Wellington, você quer passar alguma questão para a gente? A gente tem as questões aqui do Diego. Ele fala assim, quando falamos de inteligência artificial, temos que ter... qual o nível de engenharia de prompt, como se reflete na gestão de pessoas esse conhecimento. E falando sobre a necessidade de um profissional tornar-se multidisciplinar nos tempos atuais de evolução tecnológica, podemos dizer que o chat GPT 4 é capaz de suprir essa nova lógica do mercado? São perguntas bem específicas, não é, Alexandre? Boa. Mas acho que é legal, algumas perguntas do Diego aí são boas, porque assim, tem gente que nunca ouviu falar de o que é engenharia de prompt. O que o Diego está perguntando? Então é legal, vamos aprender vocabulário. Vamos aprender vocabulário, ele já ganha um ponto aí. Quando eu falo engenharia de prompt, você fala, não é para ser engenheiro, não estamos falando nessa capacidade de fazer pedidos, de quebrar um pedido em detalhes adequados para que um sistema de inteligência artificial, como o chat GPT, dê boas respostas. Então tudo que a gente fala de engenharia de prompt, é esse trabalho. Não precisa ser engenheiro, qualquer um pode fazer, mas a gente tem esse nome pomposo, engenharia de prompt, por quê? Porque quando a gente não entende direito o que esses sistemas podem fazer, e eu vejo muita gente nessa situação experimentar e falar, pô, eu testei, não deu muito certo, não chegou naquela resposta que eu queria, e aí desiste, fica frustrado. É normal, quando a gente tem um negócio que é desafiador, a gente não está com as competências ainda adequadas, e tem, então o povo fica frustrado, não é para mim, não serve, não funciona. E o que o Diego está trazendo, o primeiro ponto, eu falo, para se comunicar com esses sistemas do tipo chat GPT, que são o que eles chamam de IA generativa, os grandes modelos de linguagem, a Google tem o dele, a Microsoft tem o dele, a Amazon está lançando um gigantesco, tem lá, quem usa a Amazon também tem. Então todos esses aí tem aí, né, aí eu preciso saber pedir. Se eu peço de uma maneira mais adequada, tem técnicas para isso, ele me dá boas respostas. Se eu não peço, aí ele não me dá tão boas respostas. E aí, esse conhecimento vai ter que ser adquirido, senão é que nem você fala, você sabe usar o computador? Eu não sei nem como usar o Word, nem o Excel. Falar, você só sei ligar e fazer o desenho no Paint. Falar, legal, a sua capacidade de gerar valor com aquela tecnologia é muito baixa, né? Agora você vai aprender o Excel, aprender o Word, aprender o PowerPoint, você agora tem uma competência de usar a mesma ferramenta para muito mais coisas. É a mesmíssima coisa para esses novos algoritmos. Eu preciso aprender a utilizar, a fazer bom uso disso. Legal? Aí o Diego perguntou também sobre essa segunda pergunta, que está falando, ó, essa necessidade profissional se tornar multidisciplinar? Assim, eu acho que é um passo a mais você usar sistemas como o CHPT, porque ele tem muito conhecimento embutido. É como se você tivesse uma livraria gigantesca que você pudesse, eu quero falar um pouquinho agora sobre, não sei o que lá, sobre culinária tailandesa, não, agora eu quero falar sobre a física quântica, agora eu quero falar de, aí você vai naquele, procura o livro, abre, lê lá o resuminho, fala, ó, é isso. Só que, o CHPT, ou qualquer outro desses sistemas, ele não te passa o conhecimento, assim, ele te dá respostas, mas, muitas vezes, ele pode dar respostas insuficientes, respostas que não tem um juízo de valor para nós humanos, então, esse profissional multidisciplinar, eu acho que o CHPT ajuda a ter um monte de conhecimento disponível para quem quer fazer aprendizados mais rápidos, mais velozes, poder contar com isso de uma maneira fácil que você possa interagir com esse conhecimento, só que ainda exige um esforço humano de competência de aprender de alguma forma esse conhecimento para usar o nosso favor. Então, ele não faz todo o trabalho, tá? Na minha opinião, viu, Diego? Eu acho que ele faz parte do trabalho de facilitar o acesso a conhecimentos bem específicos na palma da sua mão, porque a internet já fez parte, agora nós estamos muito além, tem um sistema que consegue resumir, explicar, trazer metáforas, mas eu continuo tendo que explorar, aprender e construir o meu conhecimento para ser multidisciplinar. Tá bom? Então, eu acho que deve ter te ajudado aí a pensar, não sei se respondeu essa pergunta. Ele agradeceu bastante a resposta, muito obrigado, viu, Alexandre? E aí nós temos uma pergunta da Patrícia Lido, que ações a organização pode tomar para garantir que os trabalhadores mais velhos não fiquem fora dessa revolução? Que ações concretas tomar visando um upskilling, o skilling desses profissionais? E acho que essa é uma questão com a qual você tem continuamente se deparado, não é? Alexandre, eu me lembro de alguns encontros onde essas questões estavam muito presentes, não é? Acho que você vive com isso no seu cotidiano, não é, Alexandre? Que pergunta! Essa é uma pergunta que, assim, eu tenho opinião também como muita gente tem. Primeiro, eu acho que a questão não é da idade, não é etária, a questão para mim é um pouco da disposição desses profissionais e de repertório anterior, porque não é só disposição que eu quero, mas eu tenho uma lacuna tão grande, então ele vai ter que ter mais disposição, ele vai ter que aprender outros elementos para conseguir aproveitar os novos elementos. Então, é uma questão de mentalidade, de esforço, de paciência, muitas vezes, do empregador, do ponto de vista do empregador, ele fala, a pessoa está afim, quer, e eu vou dar uma trilha que talvez para ele que tem menos repertório vai ser maior do que alguém que já tem alguns desses repertórios aí que nós estamos falando. Agora, aí, nesse aspecto, o que dá para fazer? Eu acho que tem vários, quanto mais a gente entende das possivelmente das possivelmente e das tecnologias que nós podemos usar, a gente pode pensar em estratégias diferentes. Você fala, eu posso concretamente criar estratégias para usar essas tecnologias para acelerar o reskilling e o upskilling. Eu vou usar, eu vou usar essa tecnologia como? Primeira coisa que eu vou fazer, vou preparar toda a turma para quando a turma estiver preparada, eu vou começar a usar essa mão de obra que eu acelerei, vamos dizer assim, para poder dar conta do novo desafio. É uma alternativa. Ou eu posso criar sistemas que eles sejam fáceis de usar, intuitivos de usar, e eles façam boa parte do trabalho, mas eu ainda mantenho as coisas que eu acho que aquele profissional com toda aquela experiência, elas sejam vitais. Tipo, o atendimento ao cliente, no caso, a base, nem todo atendimento ao cliente vai dar para ser feito por sistema. Não faz sentido isso. Por quê? Porque tem hora que a pessoa exige uma presença humana, tem hora que você tem uma negociação dinâmica, tem hora que você tem que olhar para propósitos, tem hora que você tem que trabalhar com questões de resiliência emocional, tem um monte de questões que hoje esses sistemas estão longe de conseguir resolver. Mas, se eu não tenho um humano lotado de atividade para fazer, ele não tem tempo de fazer isso. Ele não pode pegar esses casos que eu quero cuidar, que são clientes importantes, que eu preciso de atenção. Então, se eu conseguir usar o melhor dos dois mundos, criar sistemas que ajudem a usar essas pessoas nos lugares onde elas geram maior impacto, maior, é uma outra... Então, tem muitas estratégias aí, tá, Patrícia? Agora, tem que começar a pensar e talvez tenha uma estratégia que funciona melhor para a sua empresa e que na outra empresa não vai funcionar. Então, são esses os pontos que eu acho que são provocações muito importantes para vocês aqui, que o desafio está lançado. Vocês estão vendo aí a confusão que nós estamos gerando. E aí precisa ter esse pensamento que eu estou vendo que você está trazendo, Patrícia, que é muito legal as suas perguntas. Fala, e agora? Como que eu resolvo esse problema? Eu acho que tem jeito de resolver, só que tem que botar energia, tem que trabalhar juntos, tem que pensar em melhores caminhos. Muito bacana, viu, Alexandre? Bela questão. E só colocar também uma pimentinha aí nessa nossa conversa, eu vivenciei agora no fim desse ano, do ano passado, em novembro e dezembro, e eu tive a oportunidade de visitar um porto lá no Espírito Santo que é especializado em exportar papel celulose. E é muito interessante porque, de um lado, no porto você tem ali operações extremamente tradicionais, com públicos diferentes, porque você tem gente indicada pelo sindicato dos estivadores, você tem pessoas da própria empresa, terceiros, então, um público muito diversificado, e, ao mesmo tempo, com muita tecnologia agregada. então, eles estavam já usando para transporte de contêineres caminhões sem motorista, quer dizer, o caminhão sai da planta, chega no porto, transportando os contêineres de forma totalmente automatizada, testando empilhadeiras já também sem operadores. Tem uma amarração muito complexa que é feita em cima dos contêineres para o blindado de transportar, e eles criaram um equipamento para fazer o amor, que é um negócio interessante. Então, a gente vai vendo um ambiente extremamente tradicional, ao mesmo tempo, com inserções de tecnologia, e tudo isso sendo a todo momento negociado, porque não é uma coisa que você faz e pronto. Dá para fazer e pronto. É uma coisa que você vai tendo que negociar. Então, você vai vendo essa mescla de um mundo extremamente automatizado, moderno, e, ao mesmo tempo, antigo, convivendo junto e de uma forma harmônica. É isso que me chamou muita atenção nessa experiência. Então, isso me deu um retrato, me deu uma figura disso que você acabou de falar, sabe, Alexandre? Você estava falando, me lembrei dessa experiência que eu vivi no final do ano passado, e foi muito interessante, me chamou muita atenção para esse mundo que a gente está exatamente vivendo. muito bacana a sua reflexão, não é, Alexandre? É bom, o professor Joel conhece muito desse mundo e está trazendo uma evidência que isso é possível. Isso é evidência. Tudo bom. muito bacana, muito bacana. A gente tem também o próprio Wellington, como é que está nos ajudando aqui. Existe alguma inteligência artificial que faça o cruzamento de dados deste, a partir da extração de informações de um Excel, por exemplo, que é uma pergunta da Vivi Machado, uma pergunta à Gabriela, minha filha, a Gabriela Dutra, quais seriam os melhores aplicativos de inteligência artificial para a gestão de pessoas? Não sei. Não gosta de dica, não, vamos lá. Está aqui a turma aqui, vamos trocar algumas experiências, sempre é bom. A Vivi está falando aí de ter ferramenta, tem assim, uma coisa é usar ferramenta do ponto de vista pessoal e outra coisa é usar ferramenta para a empresa. Para a empresa tem uma série de questões de vazamento de informação, a questão de vulnerabilidade, de dar segurança para alguém entrar na sua empresa. então tem que tomar muito cuidado de distinguir processos organizacionais de processos que eu vou fazer lá na minha empresa, na minha casa, sou um pequeno empreendedor, aí fala, tudo bem, eu banco isso, então são coisas diferentes. Mas o próprio, essas próprias inteligências artificiais multimodais como o chat GPT, você colocando lá na versão paga, que acho que é para pessoa física, 20 dólares, 100 reais, alguma coisa assim, você coloca uma planilha Excel, você coloca lá e fala, olha, me analisa os dados, você pede para fazer a cruzamento, ele faz para você, sabendo pedir, ele faz essa análise e te traz o resultado. Então tem muitas ferramentas, do ponto de vista organizacional, a AWS, que é uma empresa que eu trabalho, é parceira de uma das minhas consultorias ali, ela tem ferramental para fazer o que a gente chama de processos, de pegar a informação de Excel, fazer análises parecidas, contínuas, muito bem sucedidas, então dá para fazer com segurança, todas essas, falando da AWS, mas todas as grandes tem, tem muitas pequenas que também estão preocupadas pensando em outros modelos mais inovadores, então daria para ficar falando horas aqui, então tem, e essas ferramentas maiores, o Gemini e o ChatGPT tem na versão paga, que eu saiba. A Gabriela perguntou de ferramentas de recursos humanos, são várias, são muitas, só para você ver ali na parte de seleção, talvez alguns de vocês conhecem, tem a Gulp, tem a Solid, a RocketMath, que ajudam a trazer inteligência artificial em alguma parte do processo de identificar candidato, de acelerar a burocracia de cadastramento, de extração de informação, de manter vários tipos de aplicações, então, inclusive no MBA, uma das coisas que a gente fala é abre, porque aí tem mais tempo que nós estamos falando em dois minutos, mas na aula do MBA, a gente tem lá, tem para mostrar alguma, discutir, falar, então, aqui, a Gabriela, tem, tem várias, eu te dei três aí para a área de seleção, né, que são bem conhecidas, mas tem muitas outras, então, tem um montão, um montão, dá uma pesquisada aí que você vai ver que tem, tá bom? E no MBA, a gente discute mais essas coisas, na pós, a gente discute mais, com mais tempo, quais são possibilidades, alternativas. Muito obrigado, nossa, fantástico, viu, Alexandre, nossa, que privilégio estar te ouvindo, interagindo aqui contigo, né, mas, infelizmente, o nosso tempo vai, é finito, esse é o grande drama da nossa, da nossa vida contemporânea, que é exatamente o tempo, né, mas, eu queria agradecer muito a sua generosidade, Alexandre, dividir com a gente todo esse universo de conhecimento, aí tem ainda algumas, algumas perguntas, mas, infelizmente, a gente, que o nosso tempo está terminando, né, e queria agradecer a participação de todos vocês, né, que nos acompanharam, né, tiveram já um número grande de pessoas desde o início do nosso encontro, espero que vocês também tenham gostado, já estou vendo aqui algumas mensagens agradecendo, né, e, puxa, de coração, nossa, que delícia estar contigo, Alexandre, obrigado aí pela, pela sua força e generosidade, viu? É um prazer, professor, sabe que você sempre pode contar comigo, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com o público desse aí, com perguntas tão boas aí, eu vi que, ah, foi bom, foi bacana, muito bom aí, até a próxima, até a próxima. Obrigado, gente, um abraço a todos, tchau, tchau.